Onde quer que for, aonde você for Onde quer que for, aonde você for Eu vou estar, aonde você está Eu vou te achar e eu não vou te deixar Por onde quer que for, eu vou te encontrar Eu vou te achar, por onde quer que for Eu vou te achar, por onde quer que for Eu vou te encontrar Onde quer que for, aonde você for Onde quer que vá, aonde você for Onde quer que for, aonde você for Onde você for, aonde você for Eu vou estar, aonde você está Eu vou te achar e eu não vou te deixar Onde quer que for, aonde você for Onde quer que for, aonde você for Eu vou te encontrar Eu vou te achar Por onde quer que vá Eu vou te achar Por onde quer que vá Eu vou te encontrar Por onde quer que vá Mas não se esconder Você não pode se esconder de mim Por onde quer que vá Onde você for Onde quer que vá Onde você vá Onde quer que vá Onde você for Onde você for Onde você for Olá, meu nome é Thiago Leonardo E você acabou de assistir Uma das minhas versões Caso você tenha curtido Não se esqueça de se inscrever no meu canal Até mais Beijo Tchau, tchau, tchau